Música Bom, Feira da Pai, aqui junto com as comemorações dos 307 anos de Pina Manha Gaba e hoje uma grande apresentação no palco 14 bis aliás já conversamos com ele hoje com exclusividade pra você do Vale Fleche lá no Colonial Plaza Hotel e agora pessoas de bom gosto como meu amigo Carlos Marcondes vem pra prestigiar não só a Pai, trazer aqui a sua solidariedade a Pai mas também curtindo uma grande apresentação do 14 bis que vem aí há três décadas encantando aí os seus fãs, não é isso Carlos? Boa noite É verdade Silvinho, boa noite a você, boa noite ao Gil, equipe toda de vocês vocês estão de parabéns, mais uma vez um evento sendo realizado o Vale Fleche aí presente através de vocês mas é uma satisfação muito grande a gente estar aqui e ver esse movimento que se faz em torno da Pai, que é o mais importante a gente vê cidades muito maiores que Pinda aliás, podemos até citar o caso da nossa vizinha aqui, Taubaté que a Pai vem sofrendo uma situação muito delicada falta de recurso, uma dificuldade enorme muito problema interno por outro lado a gente vê a nossa Pai de Pinda Manha Gaba graças a esses abenegados que há tantos anos muitos deles até são os mesmos, né? dedicam toda a sua solidariedade, seu esforço à Associação de Pais e Mestres e Amigos dos Excepcionais e a gente vê esse resultado que está aqui isso é fruto de solidariedade é fruto de um senso de muita solidariedade para que se possa dessa forma realizar um trabalho magnífico como é feito aqui na Pai e o 14 Bis? o 14 Bis é o que você falou são três décadas gente que cheia de cabelo branco assim desde que já não tinha tanto cabelo branco eles estavam aí fazendo sucesso, né? são artistas do mais alto valor e com certeza é um show que vai valorizar muito o evento a festa muito bem e o programa lá na Band, como anda? quem é o convidado da semana? essa semana agora, esse domingo nós vamos receber o doutor Paulo José de Palma promotor público, titular da segunda vara de execuções criminais e secretário da vara de execuções criminais de Taubaté que vai nos falar sobre esse grande problema de insegurança agudo que nós estamos vivendo no Vale do Paraíba eu conversava nesse momento até com policiais militares aqui abenegados que estão aí lutando infelizmente parece que a sociedade ainda não acordou para esse problema especialmente os nossos governantes acho que o governo do estado tem deixado a desejar não basta um discurso de última hora de aumentar aumentar policiamento, etc e tal, são coisas pontuais mas a estrutura está carcomida então a gente entende que realmente o problema é sério e nós esperamos que haja uma sensibilidade maior e o Paulo Palma o promotor vai domingo falar sobre isso domingo passado tivemos o juiz de direito doutor Pagã, de São José dos Campos e na próxima semana uma cientista social também analisando esse problema eu acho que a sociedade tem que debater mais isso não é um problema isolado que o estado tenha que tratar ou que o cidadão tenha que enfrentar eu acho que todos nós juntos precisamos fazer alguma coisa como está não pode ficar daqui a pouco a gente se transforma num Rio de Janeiro infelizmente isso que eu ia te falar as ações tomadas no Rio de Janeiro recentemente, né as ações mais pontuais mais firmes será que foi vem importado lá do Rio de Janeiro para cá tanto São Paulo também combatendo mais firmemente será que acaba trazendo para cá essa criminalidade, Carlos? Silvinho, não creio eu acho que essa migração até pode existir mas o que está acontecendo entre nós? polícia muito mal remunerada há muitos anos polícia civil infelizmente a banda podre da polícia civil cresceu muito antes nós tínhamos excelentes policiais que era a maioria hoje me parece que essa 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 casta não é mais maioria porque infelizmente as coisas estão muito comprometidas falta um empenho maior falta uma estrutura mais adequada o governo deixou isso de lado essa é a verdade cortar a fitinha e a inauguração é mais importante do que botar a mão na massa segurança e segurança pública não se faz o dia para a noite é todo um processo evolutivo por exemplo o problema das drogas onde é que estão na nossa região as casas de recuperação para os jovens cadê o poder público nisso? quer dizer aquele que está na rua a menina que está se prostituindo o menino menor que está usando droga que está assaltando eu passo ao largo porque o problema não é meu está errado isso se nós não nos envolvemos como um todo e se as forças municipais no caso as forças vivas autoridades estaduais e até mesmo o governo federal se não der um chega para lá nessa história nessa falta de comprometimento nós estamos num caminho muito ruim eu vou até fazer uma comparação que me surge agora para que todos possam entender qual é o meu raciocínio no caso isso é mais ou menos como a inflação no passado nós tínhamos uma inflação crônica chegou a 90% eu estou vendo essa jovem tão bonita aqui companheira de vocês na minha frente ela nem sabe o que é com certeza uma inflação de 90% ao mês nós já atingimos 90% isso significava que você em um mês e alguns dias você pusesse uma nota de 100 na gaveta ela não existia mais correto? verdade quer dizer um dia se fez alguma coisa as medidas foram tomadas um esforço nacional conjunto o país hoje vive até durante muitos anos nós não temos aquela inflação que corrói o salário etc e tal esse problema de segurança pública esse problema social que nós temos enfrentado da evolução do consumo de drogas se não for enfrentado de uma forma muito firme infelizmente os nossos filhos os nossos netos vão pagar muito caro por isso como já estão pagando ok obrigado Carlos falar com o Carlos Marcones é sempre muito bom papo sempre muito inteligente parabéns pelo programa vocês me inspiram viu o que você perguntou muito obrigado um abraço Carlos bom divertimento bom trabalho aproveita aí eu vou buscar o quilo lá esqueceu o quilo vai lá buscar para ajudar a pai um abraço Carlos bom show obrigado Silvinho um abraço a vocês bom trabalho abençoa